Rap Nacional 2015 Estúdio Bola Mais Um Hoje o mercado negro movimenta milhão Vale muito minhas palavras na era da informação Flow, trash, fake de internet, pino cifrão Estratégia na arte da guerra, subirão a inflação Fácil, causa e efeito, derrubaram a economia O plano concretizado, matrix, a burguesia Sinopse do roteiro, cenário da ignorância na mão Vê de vitória no peito, vê de vingança 500 anos de regresso, confesso que eu tenho ódio Chão, a guerra não é santa, repete o mesmo episódio Código de conduta pra ver que tem mais poder Melhor defesa é o ataque, quem vai deixar se corromper? Território norte-americano, incrusta a PLK Líderes mundiais, ideia maquiavélica Assuma a bronca do rap com o Mike, tomei de assalto Asfalto quente, mas Jack o preço pra chegar é alto Toma, aguento o baque político, só pipoca Não aceito, fica calado, não é assim que a banda toca A fé, eu vou na cautela, sem pressa, sem perder o foco Sufoco, os falsos profetas, rasguem, é só punchline The time, espera ninguém, vi ferro, tremendo a base H.A.S, pilaco, veneno nas frases É um enxame, trâmite da informação em rede É sede de vingança contra esse governo podre Valores, amores, sabores, odores, gold Bala no podre, checkmate, era gold É pica, conspiração, manipulação em massa Preciso mais que lotado, governo batendo palma Bosta de democracia É teóricos, comunista, mortalidade infantil Quase no topo da lista Atraçante no céu azul, se mata por capital Em plena era digital, entretenimento letal Diplomata desfilando no asfalto de áudio e prata Salto bem sucedido, caneta, terno e gravata Fica aí com a globeleza, beleza Tudo iludido, quem mais rouba teu dinheiro Não tem fama de bandido Quem tem pressa come cru, não é a toa o ditado De boa intenção, camarada, o inferno tá lotado Como o Sodomigo morro, sistema, eu não sinto dó Meu sonho é ver o plenário sendo reduzido a pó Toma cuidado que a máscara tá caindo A revolta subiu pra mente É quem tiver se inibido, quem teme, fala a verdade Tá no ranking dos covardes Abuso de poder na cara da sociedade Sistema é grave na base Os bico treme, life gang, está my time Linha de front no game Quem sou eu, quem é você, sem tempo pra apresentação Quem morre pelos valores, não mata pelo cifrão Atmosfera cinzenta, humanidade violenta E eu lutando pra que a minha paz não vire lenda Correndo pelo que eu quero pra que não me arrependa Onde o fraco se ausenta, mas aquele que consegue É o mesmo que tenta, uns tentaram me calar Outros tentaram me ouvir, eu sei que de tanto tentar Uma hora vou conseguir, vai Me chama de moleque, fala que eu tô de bobeira Mas você vai ver meu rap revolucionar uma nação inteira Porque aqui não é brincadeira, só ideia de primeira Quanto mais acaba a água, mais cês abrem a torneira Ideia sem ideia, não entendo mais nada Quanto mais poluição, mais árvores cortadas Peste desumana, um povo que só regride Ei, tão destruindo o planeta que a gente vive Esse é meu aviso, eu tô fazendo a minha parte Quando destruírem a terra, cê pode morar em Marte Olha a situação, chegou nosso mundão Mas meu rap tá aqui pra tentar a revolução Porque Mike na mão, de um fissalheiro É a mesma coisa que a varinha de gondol Na mão de um feiticeiro Não sei que é racional, mas não parece na moral Comparados com o animal, porque cês agem como tal O partido é que é PT, esse nome é bem legal Combina com o Brasil, que já deu pra cá total A causa e efeito do problema é feito pelo sistema Que oprime e deixa sem voz mais de uma centena Uma centena de pessoas, por elas minha voz ecoa Vim lutar pelo meu povo, então não tô aqui à toa Já tive um sonho de ser jogador quando moleque Mas me encontrei diferentemente na cena do rap Não sei se minha mãe se alegra em ter um filho Que fala gíria, respeito e humildade, ética Vem de família, e o tio que me chama de maloqueiro Marginal e sem noção, não sabe você Que eu peço pela sua vida na minha humilde oração Né Zé, mete o pé, vai na pé Descubre que a gente é do tamanho que a gente quer Nascido em berço de humildade, mas fazendo meu papel Eu sou MC e meu nome é Gabriel 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 Eu sou MC e meu nome é Gabriel Gabriel Gabriel